Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinaldo do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA, o canal de caminhonetes classear, é isso aí moçada, BDA, canal classear Moçada, revisão light de high looks, Netão, de novo revisão light, de novo moçada, revisão light de high looks é massa demais Só que sempre tem uma novidade, escreve aí, sempre teremos novidade moçada, escuta esse barulho, barulho não, escuta essa melodia É muita melodia Essa melodia é o motor da high looks funcionando moçada, vamos chegar lá, então vamos Qual que é a novidade dessa vez, Netão? Atendendo a pedidos, revisão light de high looks com fluxo, é isso aí moçada do BDA, o canal classear É por isso que essa raio está funcionando, ó, vai ficar muito tempo, 15 minutos? Moçada, 15 minutos funcionando Esse cidadão aqui ó Muito bem moçada do BDA, como eu estava falando, o pessoal sempre pergunta, Neto, você recomenda fluxo? Neto e o fluxo, como é que ele botou por dentro? Muito bem moçada, essa high looks aí, 2015, inside black, está fazendo revisão light, o cliente só usa peça original, daqui a pouco a gente vai lá ver Inclusive, ele trouxe um fluxo que não é original Toyota, não é original Toyota Porém, ele é vendido na Toyota, beleza? Muito bem O que a gente tem ali moçada? A gente já colocou dentro do motor, colocou dentro Ele vai agir por 15 minutos Tem que ficar o motor ligado ali na lenta e esse detergente, esse fluxo, tem que ficar fazendo Só que esta high looks moçada, ela, esse cliente usa ela, esse fluxo desde nova Ela está com seus 160 mil quilômetros, se eu não me engano Daqui a pouco chega o S, a gente vai conferir E ele sempre usa ela Ou seja, nesse caso, esse motor está limpinho por dentro Só que ainda assim, nós vamos tirar o óleo fora e vamos ver como é que está esse motor Essa sujeira, esse motor sai preto ou não Mesmo usando o fluxo todas as vezes que ele faz o serviço, beleza moçada? Então ó, a caminete está aí funcionando E está aqui o fluxo dela Esse aqui ó, que a Toyota vende A Toyota não né moçada, a loja é daqui ó Ó, Tunap Interior engine clear Limpador interno de motores Exclusivo uso profissional Está aqui Em Moscou Em Moscovita né Então, traduzindo moçada, está escrito assim ó Pode usar Antes da troca de óleo você adiciona um frasco e deixa funcionar por 15 minutos Até que o motor alcance a temperatura e dá o trabalho E faça a remoção normal do óleo do motor Beleza moçada? Essa é a tradução Ó, está em chinês aqui também Mas em chinês eu não vou ler agora Porque como já está ali em russo, está bom né Aqui Limpador, agora sim moçada, em português Vamos lá Limpador sem solventes Testado pela Tuve Tuve Quem é Tuve Não faço ideia quem é Tuve Dá um cogo aí Vê quem que é essa Tuve Com trema no Ui A base de óleo de alta qualidade e de baixa viscosidade Com Potentes agentes de limpeza O limpador protege o óleo Novo do motor De sujeiras causada por óleos residuais Aplicação Adicionar o líquido ao óleo do motor antes de cada troca O nível mínimo do óleo deve ser atingido Deixar o motor funcionando parado em ponto morto durante no máximo 20 minutos Trocar então imediatamente o óleo filtro Suficiente para até 4 líquidos de óleo do motor Atenção No 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 caso de grande iluição Há riscos de danos ao motor Aí viu moçada No caso de dano De grande iluição Há risco de danos ao motor Viu aí Pode ser fatal se ingerir do Itali Coisa Contato com os óleos Produz Distribuído por Tunap do Brasil Tradução Produzido por Fabricado por Tunap Juditsland Wärtsgeber E gosteira Aftasar E não dói Germany País de origem Alemanha Muito bem moçada Essa Tube É uma palavra em alemão com certeza É uma empresa em alemão Aquele Tube E essa Tunap aqui Tá lá agora no motor Aqui no rótulo Valor vinte minutos Ou seja Vou marcar mais vinte minutos Já tem mais ou menos seis minutos de vídeo Mais uns dois antes Que já tava funcionando Uns oito minutos Mais dez Vou deixar ali uns dez Vocês viram A observação importante do rótulo ali Em caso de muita diluição Pode causar danos ao motor Por quê? Se eu colocar dois desse aqui ali dentro Pode ser que afina demais o óleo E vai faltar a lubrificação E vai riscar o motor moçada Tá vendo aí o perigo do fluxo? Netão Mas esse óleo da Hilux é sete litros Motor da Hilux É pra sete litros de óleo E aqui é pra quatro A gente colocar dois Pois é A gente trouxe só um Porque segundo Lá no balcão de peça da Toyota Falaram que pra ele Pra um pra Hilux tá bom Bom Eu faço o que a gente pede, certo? Seguindo o rótulo aqui Teria que ser um desse E mais oitenta por cento do segundo frasco Mas no frasco tá escrito Em alta diluição Pode Uma alta diluição Pode causar danos severos ao motor Desta maneira É melhor a gente colocar menos Não é isso? Então vamos lá moçada O Revisão Flight Só que essa aqui Como eu falei pra vocês Novidade A novidade que eu falei Em Moscovita Vocês viram aí E isso aqui ó Essa aqui que eu achei Ó Caso de grande diluição Há riscos de danos ao motor Não pode fazer grande diluição hein Então moçada Tá aqui ó O Como eu falei pra vocês Esse cliente Usa tudo original Ó Toyota Toyota O óleo do motor da Toyota moçada Interessante que o óleo da Toyota original é semi sintético ó Tá vendo aí Tá vendo aí? Deixa eu ver quem fabrica pra Toyota aqui Ó lá Fabricado Fabricado Cozã Lubrificantes Lubrificantes Especialidades Tá vendo aí moçada E ó E ó Vai trocar duas articulação da direção Também originais Os filtros Então vamos com o pé servilão light Com troca de articulação de direção E fluxo no motor Fluxo Não Não é o fluxo Genuíno Toyota Repito moçada Repito moçada Olha o motor funcionando É muita melodia É muita melodia Repito moçada Não é um fluxo Da Toyota É um fluxo vendido Numa concessionária Toyota Certo? Beleza Não tem nada de Toyota Naquilo ali Combinado? Milionário já começou aqui Tirar os pneus Como o milionário É um homem prestativo Ele já vai trocar aqui As articulações Deixa o motor funcionando ali Esses Já estamos aqui com 8 minutos e 40 de vídeo Já vai pra 11 minutos funcionando ali Vamos deixar funcionar até os 20 E aqui a gente tira esse óleo E ver como é que vai sair Beleza moçada? Então já vai dando uma bicada nesse like Revisão light de Hilux com fluxo no motor Moçada do BDA Vamos tirar agora o óleo do motor Após o fluxo moçada Vamos ver se tem alguma diferença nesse óleo Se sai amarelinho, sai sujo Enfim Como eu comentei na parte inicial Esse cliente sempre usou esse fluxo Bom moçada O óleo O óleo A sensação olfativa não se tem No vídeo né Será que onde o YouTube vai conseguir Que tem Que tem Fala é Como é que é? Odores Nos vídeos Já pensou? Tem vídeo com autores E aqui Que ó A sensação de Um cheiro de óleo queimado Parece aquele óleo do câmbio Sabe? Ou esse óleo O cheiro desse óleo motor aqui ó Tem aquele cheiro do óleo do câmbio Queimado Olha lá Olha lá amassado Então a gente Como vocês podem perceber É um motor que sempre toca De 10 e 10 mil km Todos os óleos Todos os óleos O óleo do motor O filtro Todos os filtros O cliente sempre traz O original E nesse caso aqui em especial Faz o fluxo no motor ó E dá uma olhada ali ó Como que tá saindo o óleo Bom Aparentemente né Não temos nada de diferente De um óleo sem fluxo De um De um De um motor Que o motor que não faça A diferença que eu tô sentindo aqui Mostrando realmente É o cheiro tá? O cheiro Tá bem Acentuado Em relação a uma outra troca A gente já Fez várias aqui O cheiro tá bem diferente Tem um cheiro É um cheiro próximo A troca de óleo De carro flex Lembra aquele cheiro do álcool Aquele cheiro da cana torrada Do 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 carro flex sabe? Realmente Tem um odor diferenciado Agora vamos deixar escorrer bem Moçada aqui ó Infelizmente o motor fica em cima da travessa Do chassi ó Não tem muito o que fazer não Tem que só deixar escorrer bem E depois limpar a travessa do chassi Aqui tá vendo ó Essa peça aqui ó É a travessa do chassi Não vai ter jeito Vai 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 ver lá ela Não tem como Não tem condições Então é isso moçada Hilux 2015 A mítica 2015 Quem anda nesse carro aqui Sabe exatamente o que eu falo Eu não sei o que ela tem moçada Eu só sei que ela é diferente Eu tento verbalizar o que eu sinto quando eu ando nela moçada Mas não consigo Inclusive essa aqui é a famosa triple inside black Vou falar pro cliente se ele não quer trocar em serviço comigo Você não quer vender ela pra mim e trocar tudo em revisão Vou falar que ele tá rindo aqui do meu lado aqui ó Hehehehe Vou fazer uma proposta pra ele Vai que cola Né Quem não chora não mama moçada É isso aí ó Olha aquele detalhe do milionário moçada ó Eu queria filmar Deixa eu ver Pô milionário Olha lá moçada Ele tirou a arruelinha E mostra pra galera pelo menos Cala no peito Tirar o peito depois pra tirar ela Arruela moçada de vedação ó Muito importante viu Arruela de vedação Do bujão ó Bujão é isso aqui ó Mostra aí milionário Essa é a arruela que vem original da Toyota? Não a nossa Não veio Não veio? Não Nossa eu ia falar olha como essa da Toyota é certinho moçada E a nossa que é certinho ó Essa aqui é a nossa arruela moçada A gente troca o óleo Já coloca uma nova ó Olha que beleza Original hein Até parece original mesmo É isso aí moçada Tá aqui as peças serão trocadas As articulações né Ó Made in Brasil Made in Brasil Ó Arruela de aço e escrito em português que legal Geralmente tá escrito em Inglês né Ó Barra caixa de direção Made in Brasil 45503 Zero K050 É isso aí moçada do BDA Articulação Articulação Axial de direção Dessa Hilux 15 Também será trocada moçada Moçada Sempre que tem uma troca de óleo Uma revisão light aqui na Águia Automecânica Eu faço um comentário Sempre não Mas geralmente A vantagem de se trocar o óleo numa oficina mecânica moçada Ah troca no posto que fica mais barato Olha eu acho que fica mais barato Mas e aí Dá uma olhada aqui moçada Não vou dizer que não Que no posto Não vou dizer que não Assim que o Que a pessoa que tava no posto Não viria isso Mas a tendência é de passar batido Olha aí vazamento no intercooler Tá vendo E como é que o milionário viu Aquele olho de águia dele sagaz Ele já olhou pro intercooler E já percebeu que tinha algo Errado que não tava certo Não é não milionário É verdade Olha a habilidade dele segurando essa L moçada Que é isso E quando ele corta o cabelo E ele fica parecendo aqueles Modelos de barbearia Desses barbe shops aí ó Olha aí moçada Parece um Então moçada Essa é uma das vantagens Olha o vazamento aqui ó Bem no intercooler ó Vou tirar fora aqui E mandar o cliente testar esse intercooler Pra ver da onde Pra ver no porquê desse vazamento aí ó E agora você já sabe A gente vai fazer o protocolo águia de troca de óleo Lavagem do alojamento do filtro de ar Lavagem do alojamento do filtro de combustível Trocar os dois filtros Trocar os dois filtros Enfim Essa é a vantagem de se trocar o óleo em uma oficina mecânica Claro moçada Uma oficina mecânica que tem o protocolo águia de troca de óleo né No que não querendo vender o meu peixe Mas já vendendo Vou dizer a verdade moçada Essa é a vantagem De se trocar o óleo aqui Na águia auto mecânica 4x4 Beleza moçada Que as vezes eu falo pra você aí na sua cidade trocar óleo em uma oficina Chega lá Tem um mecânico lá Zeba E ele pega e vai trocar o seu óleo Rouba suas coisas Eu sei que eu sei que isso acontece Vai ser complicado Mas tá aí ó Vamos acompanhar esse serviço aí Mas essa é a vantagem de trocar na oficina Empresa séria moçada Inclusive Zeba Zeba tem oficina Tem emborracharia Tem auto center Tem posto de gasolina Zeba tem dentista Zeba Tem médico Zeba Tem advogado Zeba Tem juiz Zeba Tem tudo moçada Em todo lugar Em qualquer ramo de atividade Terá a figura do Zeba Beleza? É isso aí O alojamento do filtro de ar Ó Aquele aí deu filtro velho Aqui o alojamento Aí moçada A sujeira Certo? Aqui moçada Nesse Aqui não pode tá sujo ó Aqui tem que tá limpo Porque nesse duto central aí ó É onde entra pra dentro do motor A partir daqui já tá indo pra dentro do motor Aqui em volta Ainda é A parte do O ar atmosférico Vamos ver Vamos ver como é que tá esse filtro aqui Será que tá igual aquele da outra Railu que você moçada? Vamos ver Não Tranquilo ó Sujeira Tranquilo moçada Nada demais ó Vamos colocar netão Passa uma área aí netão Não Aqui a gente troca moçada aí O cliente mesmo já trouxe filtro ó Original Já vamos trocar já O milionário começou moçada A troca da articulação axial Daqui a pouco vocês vão ver A ferramenta incrível que milionário tem Fazer esse serviço aí Nota 10 Moçada Moçada do BDA O milionário tá muito rápido de flecha moçada Olha aí Já trocou a articulação aqui moçada ó Lavou a coifa ó Eita a coifa ali Ó moçada Olha a quantidade de óleo que pingou Do kart Depois que parou Que a gente tirou e deixou pingando aqui ó Daí o cliente trouxe o flush E a gente deixou pingando Tá até pingando ainda Ó O kart tá aberto Já vai pra uma hora que esse kart tá aberto aí ó Olha a quantidade de óleo que pingou Não deixa esse kart pingar todo esse Essa Esse óleo com o flush aí ó Ó Aqui desse lado já trocou também a articulação Lavou a coifa A ferramenta de trocar aquela ali ó Esse canhão aqui ó Aí o milionário já trocou Esse milionário tá muito Rápido moçada De flecha Olha ó Olha a quantidade de óleo que pingou moçada Sujo Do motor Dentre outras coisas moçada É por isso que o óleo do motor É o que se troca com menos quilometragem Sempre 5 ou 10 mil quilômetros Porque o que acontece Olha aí A quantidade de óleo que ainda fica É muito difícil alguém esperar Um motor aberto Assim que nem esse veículo aqui por exemplo Já tem uma hora que ele tá aqui Pingando ali Quem espera uma hora pra ter uma troca de óleo Uma hora só escorrendo Ainda tem toda a troca de filtros e tudo Então por isso que o motor Dentro de todas as características Que acompanham Tem mais essa Na troca de óleo sempre fica o resíduo Sempre fica o residual do óleo velho lá no carro Beleza moçada? É isso aí Ah agora eu entendi Agora eu saquei Revisão light Com fluxo Toyota Rilux Aí moçada Trocamos os Os braços O O bujão foi fechado Aí moçada Colocou o bujão no lugar Lá Ele pôs a travessa aqui já O outro braço Interessante né moçada Vocês viram a quantidade de óleo que ficou pingando Em Mesmo após Aquela primeira né Aquela primeirona que sai Aquele tuf E viu a quantidade de óleo Que ficou pingando depois Praticamente uma hora como eu comentei É porque o óleo do motor moçada É por isso que ele tem que ser trocado com bem menos quilometragem Do que todos os outros componentes do veículo Ele sofre O A agressão Da própria produção de energia né São centenas de milhares Centenas de milhares Nossa senhora Centenas de graus ali na cabeça do pistão De gal Celsius ali Se não me engano chega a 900 graus Celsius na cabeça do pistão Todo aquele calor O motor Toda essa Essa Ocilação térmica O óleo lubrificante do motor recebe Certo Toda aquela pressão Aquela compressão ali nos mancais No bronzinamento Nos anéis Ele lubrifica todo o sistema do motor E ainda assim Quando você troca o filtro Troca o óleo do motor Você vê que ele 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 sempre fica Um resíduo Ali no No kart Por isso Que a troca do óleo do motor É tão mais frequente Do que a de qualquer outro sistema Beleza moçada? Pessoal trabalhando ali Vamos deixar eles trabalharem É Bicada no light Moçada Moçada do BDA O canal de caminhonetes classe A Aí moçada Buxas do jumelo Da Hilux Essas aqui Vão ser trocadas Moçada Olha como é que tá desgastada Tá vendo aí? Aqui na revisão Light É duas em cada lado As novas aqui Essas são as novas E essas aqui são as velhas Olha o comparativo aí ó Olha como a parede afinou Tá vendo que desgastou O jumelo moçada Como vocês já sabem aí Essa peça aqui ó Esse lado já tá com as buchas novas Embaixo Moçada da Hilux Geralmente Só estraga essa debaixo Sabia disso? Geralmente só estraga essa debaixo aqui ó Aí vou colocar duas novas aqui Duas novas lá E essa bucha aqui moçada da dianteira Dessa Hilux aqui É difícil estragar em Vamos ver se é como é que tá essa aqui Olha ó Também tá boa ó Essa bucha aqui Essa bucha tem um nome moçada É a bucha é o gênio As outras Hilux Aquela modelo garboso Trocava muito essa bucha aqui E toda vez que o gênio ia trocar O parafuso tava grudado na bucha E ele ficava só comigo Só comigo Aí virou bucha e o gênio Né milionário? É verdade É isso aí moçada Hilux 15 A mítica Inside Black Revisão light com fluxo e dando aquele talento na suspensão dela na dianteira Na traseira Daqui a pouco aquele aquela engraxada com graxa azul É isso aí moçada Aquele momento moçada épico da manutenção automotiva O abastecimento de óleo no motor E o milionário com essa mão precisa de neurocirurgião Nem precisa de funil para colocar no motor Mas fica top né moçada O funil é uma ferramenta necessária Mas esse abastecimento do frasco diretamente no motor É chique no último grau né Fica sensacional esse momento Épico Olha como o milionário Até o milionário A forma como ele abre o frasco É diferenciada moçada Olha Toyota Motor Oi Deixa eu pegar um ângulo moçada Porque eu queria ver o rótulo Qual rótulo pra cá milionário Tem como? Olha aí moçada 5W 30 moçada Railway 2015 O cliente colocou óleo original Porque na Toyota moçada Todos os carros Todas as caminhonetes Carro Todos Corolla Etios Tudo A Yaris Todos usam esse 5W 30 Beleza? É isso aí ó Moçada do BDA O canal de caminhonetes O canal de caminhonetes classe A É É muita Topzera né? Então moçada Hilux Revisão Light com fluxo Pronto Pronto moçada Pronto Nota 10 A caminhonete está bombando E mais de 10 mil inscritos Tô Então não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal e tocar no sininho É É É É É É É